Boa noite pessoal, a santa paz de Deus aí a todos, como vocês estão? Gente, hoje vamos pintar, ó, é um tapete, tá vendo? Ele tá aqui fixado também na tábua com cola, tá? Essa tábua está com cola, ó. É um tapete, ele é meio fofo, é como se ele tivesse, ó, um acolchoadozinho dentro, um EVA, tá bom? Ó, aí eu fixei ele aqui, aqui vai ficar assim um pouquinho solto e eu peguei aqui o meio dele, né? Deixa eu mostrar aqui mais de longe para vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Centralizei aí um ramo, vou fazer também aquele ramo, né, muito exagerado, vou fazer ele simples e eu risquei com a própria tinta branca, tá? Ah, professor, eu não sei riscar com branco. Gente, se você não sabe riscar a mão livre, assim como eu, pega um carbono branco, tá? E você risca, já que o tecido é quase preto. Como ele é quase preto, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar o meu pituá, pituá pequenininho, vou pegar tinta branca e vou dar um leve essumado para que ele apareça, ó. Tá vendo, ó? Tiro o excesso na mão também, ó, e eu venho aqui dando essa camadinha leve, tá? Que eu não quero também que o branco interfira nas outras cores, ó. Então, eu passo, não é uma camada muito forte, tá? Eu não tô preenchendo toda de tinta, ó. Tô dando aqui só, né, uma parte branca, ó. Para que a minha cor apareça, tá? E eu passo logo essa base. Então, se você for pintar um tecido aí escuro, faz logo essa base, senão não vai aparecer a sua tinta. Então, você pode dar uma mão ou duas de mão. Não é obrigado. Por quê, professor? Se eu não preenche todo? Porque eu não gosto de acumular tinta uma em cima da outra, que fica grosso. E quando a gente vai lavar, né, acaba que saindo. Então, por isso que eu tô fazendo as folhinhas aqui, ó, tá vendo? Só uma leve essumada. Para ficar uma tinta mais leve. Não ficar aquela tinta muito grossa. Mas cada um, né, tem o seu jeito aí de pintar. Esse é o jeito que eu ensino aí para vocês. Quem tem dificuldade aí com os tecidos escuros. Ó, aqui na flor também. Vou fazer essa camada. Professor, e o clareador? Gente, o clareador, ele não faz milagre, né? Eu não gosto muito de usar ele, porque quando você vai pintar, ele atrapalha bastante. Principalmente quando ele seca. Olha aí. Mas aí, quando eu for preencher, eu posso usar, tá? Trabalhando com um pouquinho do clareador. Uma flor super fácil, bem facinho mesmo. Porque esses tapetes, a gente costuma pintar vários deles, né, gente? Então, para não ficar cansativo, não adianta a gente colocar também coisas muito complexas. Ó. Aí eu posso esperar ele secar um pouquinho, tá vendo? Ó, já está aparecendo aí a minha pintura. Vou também riscar aqui o ramo dele, ó. Novamente com o branco. Pego aqui o branco. Passo aqui, ó. Onde é o talinho, né? O ramo da nossa pintura. Ó, aqui ela tem essa divisa. Ó, que lindo, né, gente? É o único ramo. E já dá uma vida nesse tapete que era totalmente escuro. Ninguém acreditava que ele pintava. Até porque tem esses espaçamentos. É um tapete de banheiro. Mas pinta sim. Olha aí. Certo? Como aqui eu não vou esperar. Você pode passar o secador. Tá certo? Passa aí o secador. Como aqui é ao vivo. Aliás, ao vivo não. Eu estou filmando. Eu não vou parar, esperar. Tá bom, gente? Ó. Mas já secou, tá? Que é só um esfumado. E aqui eu vou trabalhar nas folhas, ó. Com uma base clara. Para ressaltar as minhas tintas, tá bom? Eu não posso saber que já o pano é escuro. E eu ir com cores mais escuras. Ó, não coloquei esfumado. Já vou aqui com verde folha. Olha lá. Dando aqui uma mão. O branco, vocês percebem que ele ainda não secou. Então, quando eu aplico aqui o verde folha, ele ainda mescla no branco. Tá vendo que ele tá mesclando ainda com o branco? Mas já tá aparecendo, né? O verdinho. Passar aqui no meu galho. Você vai ver que lindo vai ficar esse ramo, tá, gente? Curtam aí. Comentem se vocês gostou. Se vocês gostaram. E assim, o que vocês ainda tem dúvida na pintura, né? O que vocês queriam ver? Tirar as dúvidas aí. Porque aí a gente vai fazer esses vídeos. Aliás, eu irei fazer esse vídeo sim. Tô usando só o verde, tá? Não tá com clareador. Ó. Aí você vai vendo que ele vai apagando um pouco. Mas aí você não pode se desesperar. Calma que a gente vai trabalhar os tons. As luzes. Luzes, tá bom? Então, não se preocupa. Uma. E aí? Se você esperar o branco secar, aquela sombra de branco que a gente colocou, ele vai aparecer mais, vai ressaltar mais. Então eu indico que você espere ele dar uma secada. Olha aí, tá vendo? Aí já vai aparecendo. E agora eu já vou para a minha flor e voltar a finalizar as folhinhas, tá bom? Como se fosse dando de mão de tinta. Eu vou agora com rosa escuro para a flor. Tá vendo que ela secou mais? O rosa já apareceu bem. Porque se você preencher com o branco ele todo, tá? Como se estivesse pintando, gente, o branco não vai apagar. Você possa ver que aqui onde pegou muito branco, ele ainda mostra o branco, certo? Então não vai ter como você trabalhar em cima dele. Tem que ter esse cuidado. Então você vai clarear um pouco, mas com cautela. Senão você acaba aparecendo só o branco. Ó, preenchei de rosa, né? E agora a gente vai começar, né? Dei essa mão. E aí a gente agora vai começar a pintar para valer, tá bom? Ó, tipo uma mãozinha já para ir pegando mais tonalidade. Volto agora com o verde... Verde pinheiro. Tá, ó, o verde pinheiro. E eu venho fazer o meu galhinho. Ó, você percebe que o pinheiro já pegou super bem. Tá vendo, ó? Não é a mesma coisa de você estar pintando no tecido branco, ó. Mas as cores aparecem, ó. Tá vendo, ó? Né? Você tem que ver a abroção, mas não fica tão nítido. É, não vai ficar, como eu digo, não vai ficar igual a um tecido mais clarinho, né? Um tecido quase preto. Ó, aqui eu já vou dar uma batidinha. Tá vendo, ó? Com o próprio verde, ó. E a gente vai trabalhando normal, tá, gente? Esqueça que tá no tecido também de tanta cor escura. Vai fazer sua pintura normal. E aí eu pego aqui, ó, de baixo para cima. De baixo para cima, ó. Sem clareador também, eu não estou usando clareador. Olha lá. E agora eu venho de cima para baixo e eu vou vir com o branco. Tinta branca dando aqui um acabamento e ressaltando aqui a folhinha, ó. Ainda, ó. É bom você trabalhar com um pouquinho de branco, porque aí vai dar uma vida, né? E aí E aí Obrigado. Olha lá, vou pegar aqui um pouquinho desse branco e venho aqui, ó, fazer aqui uma batidinha no final desse talinho. Olha lá, preencho agora novamente com rosa e vou dar o acabamento, tá certo? Ó, rosa escuro, novamente, vou dar outra mão, eu quero ela má sorte, ó, você vê que ela já pega melhor, tá vendo? E esse tecido é como se fosse brilhoso, tá gente? Não é um tecido normal assim de pintar, tá certo? Então, tecido, eu não sei bem, é como se fosse mais rígido ainda que o oxford. Olha aí. Aí agora pego o púrpura, o vermelho escarlar, o vermelho carmin, tá? O púrpura, o vermelho carmin. E você vai fazer a sua sombra normal, como se fosse, né, uma pintura normal. Ó, púrpura ou vermelho carmin, de baixo para cima, eu jogo de baixo para cima. Pego aqui, ó. Jogo para cima. Pego branquinho e também vou usar ele para clarear, ó. Pego aqui, branco, venho, ó. Tipo uma tulipinha, tá gente? Ó, aqui, jogo para baixo o excesso. Pego aqui. Para baixo o excesso. Aqui no outro lado. Olha lá. Linha do meio para um lado, tipo uma rosa, né, para o outro. Pincel número 8. Deixa eu tirar esse aqui. Ó, e você joga o excesso para baixo. Pego mais um pouquinho, ó. Chego aqui, faço outra volta. Olha que flor fácil, gente, né, é simples. Pego aqui, ó, para um lado, para o outro. Excesso para baixo. Para um lado, para o outro. Excesso para baixo. Aí eu vou pegar ainda, ó, pincel pequeno. Pego aqui, ó, o verde pinheiro. E volto lá, ó. Para um lado. Para o outro. Jogo um pouco aqui dentro, ó. Olha aí, gente. A nossa pinturinha de hoje, ó. Deixa eu pegar aqui o cabo do pincel, ó. Botar umas bolinhas. Para dar um enfeite, né, ó. Aqui. Se você quiser dar mais uns contrastes, ó. Você pode botar três bolinhas assim. Uma, duas, três, assim. Só para dar aquela quebrada, né, no branco, com o branco. Ó. Olha aí, gente. Simples, né? Como diz o ditado, menos. Mas já deu outra vida. É um tapete, né? Que não tinha nada aí. Algo bem simples. Qualquer pessoa consegue fazer. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu comentário, tá, gente? Deixa a sua crítica construtiva, tá? Ó, professor. Eu queria ver isso, professor. Queria ver esse detalhe, tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos na santa paz de Deus.